Gente, você acha? Oi, amor. Tudo bem? E aí? Tudo bem. Gente, esse é o Paulo. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Oi, gente. E aí? Tudo bem, e você? Bem também. A Isadora fala tanto de você. Ai, para, gente. Fala mesmo, viu? De tanto falar, a gente queria te conhecer. E ela fala bastante de vocês também, viu? Tá, então deixa eu te apresentar as minhas. Não, acho que nem precisa. De tanto você falar, eu acho que eu até já sei quem é quem. Ô, louco. Como assim? Mas ela falou de um jeito que dá para identificar cada uma de nós. Falou. Quer ver? Para, amor. Fica quieto. Ah, eu quero ver. Vai, fala, fala, fala. Você é fisioterapeuta. Você é mais velha que a Isadora, né? Você é bem espírita. E você reclama muito do namorado. Você não gosta. Você sempre reclama dele. Mas você não larga dele porque tem preconceito com sua própria idade. Tem medo de não achar alguém melhor. Por conta da idade, já está avançado. Você é a Luciana. Acertou. Nossa, ele acertou. Falei, vamos ver. Vamos para a próxima. Você é formada em Direito também. Mas você não trabalha na área. Você começou uma outra faculdade. Jornalismo. Você está solteira? Não. Está ficando com alguém? Não. Eu não sei. Nessa parte está meio confuso. Porque parece que você começa e termina com vários caras diferentes. É, enfim. Você é de família mais humilde, mais pobre. Uma coisa assim. E ela te chama várias vezes para sair e paga a tua conta para te ajudar. Você é a Bruna. Acertou. Já chega, amor. Por favor. Não, deixa ele falar. Eu sou a... Você também se formou em Direito. Mas diferente da Bruna. Você trabalha na área. Você é recém-casada. Mas, embora seja recém-casada, já rodou o mic e o peão da casa própria. Não tem um cara da cidade. Você já não tem a dar uns pegas. E você é extremamente invejosa. Tudo que minha namorada faz, você tenta fazer igual. Inclusive, seu nome é igual o dela. É Isadora também. Hã? Eu vou no banheiro, gente. Com licença. Amiga, calma. Solta. Falta você. Falta, mas eu nem sei se eu quero. Não, vamos lá, rapidinho. Você tem muito problema no namoro. Você termina e volta toda hora. Não é muito amiga da Isadora. Mas sempre que ela briga comigo, ela te procura e fica sua besta. Seu namorado é meio vagabundo. Não gosta de trabalhar. E ele é extremamente ciumento. Ele tem ciúme de todos os seus amigos homens. Além de não te apoiar no seu trabalho. Você é a... O nome é diferente. Samara. Tá certo. Acertei? Acertou. Meu Deus, o que que eu fiz? Amor, amei suas amigas, velho. Elas são muito mais gente boa do que eu imaginava. E aquela que tem candidíase, não veio? Fica quieto. Não veio. Oxe, calma aí. Veio sim. Veio. Seguinte, Paulo. A gente percebeu que ela falou bastante da gente pra você. Agora a gente quer falar sobre ela. Ela falou pra você que ela era virgem, né? Amiga da namorada. A namorada conta tudo. Todos podros. A hora que você vê, você começa a identificar. Acontece o contrário também, né? O marido que fala dos caras. A mulher chega, vai conhecer o cara e conhece tudo certinho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito importante. A gente sempre fala. Não cansa de repetir a sua inscrição no canal. Se inscreva aí. Que isso ajuda bastante a gente. Então se inscreve. Indica o nosso canal pra outras pessoas. Comédia com censura livre. Você encontra aqui. Então, ó. Não perca também o meu show do stand-up, gente. Entra no meu site. JonathanNemir.com.br Ou no meu Instagram. Arroba JonathanNemir. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Semana que vem. Não percam. Tchau.